Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. Sim, eu estou repostando esse vídeo, porque o vídeo de ontem teve alguns problemas e tive que deletar, então é isso aí. E nesse vídeo eu irei mostrar aqui para vocês o local da categoria gratuita secreta dessa semana 2 aí do passe de batalha. Primeiramente você precisa ter o passe de batalha e você também precisa ter completado todos os desafios da semana 1 e também da semana 2. Completando os desafios dessas duas semanas, você desbloqueia esta tela de carregamento aqui, que já dá para ver na imagem lá no fundo, no telhado daquela mansão, lá no prado da preguiça, onde que fica a categoria. E fica exatamente ali, na imagem dá para ver bem onde que fica. Fica lá no prado da preguiça em cima do telhado da mansão principal, é só você cair lá, pegar e GG. Como eu falei, você precisa ter completado todos os desafios da semana 1 e da semana 2 e ter o passe de batalha pago, obviamente. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa o like que não custou nada, me ajuda muito. E mande para aquele seu amigo que quer pegar a categoria secreta da semana 2. Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui.